Música Senhores telespectadores, estamos aqui na nossa mesa de barco pela TV Galega Imagem da Cidade trazendo hoje uma Blumenauense importada lá de Uberaba, no estado de Minas Gerais, que é a Cláudia. Hoje é a Frau Lindner. É, Frau Lindner. Você chegou aqui, fez sucesso com a rapaziada? Você era namoradeira, não era namoradeira? Não, assim, o pessoal, é claro, eu era muito notada, né, porque eu na época era bem morena, tomava muito sol lá em Minas, e cabelo lisinho, franjinhas, me chamavam de índia na empresa, e fiz sucesso, sim, né, mas já me casei, tenho filha de 12 anos, né, e... Como é o nome das meninas? Sara e Sofia. Sara e Sofia. Sim. E o teu marido é Lindner, qual é o... É Cláudio Lindner, né? Cláudio Lindner. A Cláudia casou com a Cláudia. Isso. Se acharam. Se acharam onde? Olha, a gente se conheceu na Carsten. Ah, trabalharam na Carsten. Conheci de vista, porque o irmão dele era meu coordenador na época que eu comecei na Carsten, ele trabalhava em outro setor lá, mas a gente foi se reencontrar muito tempo depois, no treinamento que a gente fez, o Dale Carnegie, e é aí que a gente começou a namorar. Então, o Dale Carnegie que é o culpado, né? É, esse treinamento, você acaba descobrindo tudo na vida das pessoas que estão fazendo o treinamento junto, né, as palestras e tudo, são sobre a vida da pessoa, então você começa a admirar, ou não, né, as pessoas que estão ali. Ele foi muito famoso, tem uma época que o Dale Carnegie era, né... Ah, ele é o papa dos grandes líderes, né, que dão treinamento e desenvolvem liderança. Um cara fantástico. Valeu a pena. Valeu. Aprendeu a liderar e casar também. É, você viu por isso também. É, e o tempo vai passando, né, o tempo vai passando, porque todas as meninas com 12 anos e... 12 anos, elas são gêmeas. Ah, gêmeas. Gêmeas. Eu vou fazer 13 agora. E a tua família já tinha gêmeas ou você foi a primeira... A minha avó materna teve gêmeas também. Geralmente tem assim, né. Sim, mas os únicos que eu saiba, assim, mas é uma experiência bem legal. Foi, né, eu retardei muito essa questão de ter filhos por causa do trabalho, né. Trabalho. Sempre à frente de grandes projetos, não podia parar, não podia me dar o luxo. E foi até bom, né, que quando a gente resolveu, não é o momento, tá tudo certo, já tava passando da idade de ter filhos, né, já tava com 34 anos na época. E aí já vieram duas, sabe, pra compensar o atraso. Compensar o atraso. Agora, você, essa área de tecnologia de informática, né, da TI, é uma coisa meio escravizadora também, né. É, é verdade. E dependendo do perfil da pessoa, é mais, né, no meu caso, principalmente. Quando você é muito perfeccionista, eu sempre fui o workaholic. É. Ah, se precisa de mim, eu trabalho de dia, de noite, final de semana, qualquer horário, sem horário, sem nada. Sempre fui assim. E isso acabou me custando caro. É porque, assim, é um tipo da função que você leva o problema pra casa. É. Né? O carregador de peso, ele sai dali, ele vai pra casa, toma um banho, né, dá uma descansadinha, tá numa boa. É. Mas quem tem uma função de tá pensando, pô, aquele negócio não funcionou, parou, por que parou? Eu resolvi muitos problemas nos programas em sonho, sabe, foi... É, eu levava, realmente, levava pra casa, dormia com aquilo, meu, continuava trabalhando. E nós, com a nossa banda larga aí, que cai toda hora, né, e o sistema, né. Não, nem me fale. Hoje até melhorou, mas a gente começou com aqueles computadores feitos com os pedaços que vinha do Paraguai, ali, né. Esse último projeto que eu toquei, foi em Apiúna, na outra empresa, já na Brandili, que eu trabalhei por último, foi, assim, um projeto nível mundial, né. É o mesmo ERP que tem na Boeing, na Ferrari, então, um ERP mundial, mas, assim, a empresa trabalha 24 por 7, dia e noite. Então, qualquer problema que dava, eu, como eu... Você era chefe? Eu era gestora já, então... E o medo de chegar no outro dia e ter alguma coisa parada na fábrica e você não viu. Então, até os e-mails, eu ficava olhando à noite e eu não dormia. Foi uma loucura esse último projeto. É uma equipe muito grande, né, a gente tinha umas 200 pessoas envolvidas nesse projeto e realmente foi o que eu mais me dediquei, assim, de noite, finais de semana, para dar conta dos e-mails, de retornar para todo mundo, de não tentar segurar para nenhum problema, né, se tornar muito grande. Mas tudo é desafio, tudo vale a pena e faz a gente crescer, né. Mas a sua saúde... É, a minha saúde sofreu um pouquinho com isso. Já na época da Karsten, já tinha esse meu estilo de workaholic aí, que comecei a desenvolver alguns tipos de LERP, fiz três cirurgias, uma delas ficou irreversível, porque... Talvez porque eu não tenha dado atenção desde o início, deixei a coisa ir muito longe, ficou crônico, né. Quando eu fui para Brandili, eu já tinha um problema, comecei do zero lá e depois cresci bastante nessa área também, até chegar à gestão de equipes. Mas lá durante esse projeto, de novo, eu não aprendi, né, da primeira vez. Eu também me dediquei em excesso, chegou, eu tive uma enxaqueca que durou três meses seguidos. Quando eu fui fazer o exame, já estava com manchas na substância branca do cérebro e eu cheguei a ter uns piripax mesmo, assim. Fui parar no pronto-socorro, era sempre a noite que acontecia isso, sempre era sintoma de AVC. Foi onde eu parei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, né, filhas pequenas, marido ali, eu que nem uma louca trabalhando. E a gente sabe que no final, a gente trabalha em empresas que não são nossas, se a empresa tiver uma crise, como aconteceu, ela não vai acabar te demitindo. Não adianta tudo isso, né, você tem que respeitar o seu limite, né, eu nunca me respeitei, assim, o limite da saúde, do seu corpo, né. É uma questão de índole também, né, aí você já tem essa índole de querer fazer direitinho. Sim, sim. É, dependendo da pessoa, passa por tudo isso, não acontece nada, né. Os alemões, que é uma mineira. É, no começo eu tinha muito disso, de provar que não era só um rostinho bonitinho, uma índia, que é verdade. Uma índiazinha. E que eu tinha, e foi difícil até eu provar, assim, cada projeto que eu desenvolvia, eu já pegava os maiores projetos, aí tinha sempre aquele que falava assim, ah, está pegando esse projeto para justificar o salário, bem assim. Aí eu trabalhava que nem louca para provar que não, peraí, né, tem qualidade aqui, não tem trabalho. Então ficasse 14 anos e meio na Cássia, na Brandiria, trabalhasse com a Cássia. 7 anos e meio. 7 anos e meio. E aí depois resolvesse parar com a TI. Ah, eu, assim, eu me senti realizada já na profissão, né, eu fiz tudo que alguém pode almejar dentro da área de TI. E passei por essa evolução toda que houve, implantei um projeto mundial, né, em três plantas. Então, eu já tinha realizado tudo que eu queria, como isso custou muito caro para a minha saúde, eu decidi que eu tinha que mudar, que eu tinha que, pelo menos, dar mais atenção para a minha família, para as minhas filhas, que eu praticamente não vi crescer. Eu vi as minhas filhas, 7 anos e meio, na horizontal, eu saí, elas estavam dormindo, eu voltava, elas estavam dormindo. E muitas vezes eu nem voltava, eu ficava lá. É, e aí deixei a carga toda para o meu marido, foi bem complicado, assim, né. Então, não recomendo isso para ninguém. E aí, agora eu estou empreendendo, estou muito feliz, eu trabalho de casa, junto com as minhas filhas, então, se elas precisam de mim para estudar para a prova, para fazer tarefa, eu estou ali. Trabalho com quem eu quero, a hora que eu quero, se eu quero e quando eu quero. E estou desenvolvendo a minha organização, graças a Deus, minha organização já está em vários países, muitos estados brasileiros, estou bem realizada também nessa nova profissão que eu escolhi. É, não, trabalhar em casa é ótimo, né. Eu, no meu tempo de Alemanha, eu trabalhava na Deutsche Welle, mas os meus comentários, meus programas, eu fazia em casa, escrevia em casa. Eu pegava o comentário, voltava para casa e traduzia em casa. E, mas eu tinha, daqui a pouco parava, pegava as crianças, tinha três, né, mais ou menos uma escadinha, né. Agora, vamos brincar, ia para o chão, deitar no chão, pensar na barriga, aquela coisa toda. E isso foi importante para mim e para eles, né. É, eu nunca tive, assim, ó, quando eu tinha tempo com elas, eu não tinha um tempo de qualidade, porque eu estava estressada, eu estava cansada demais, entende? Então, eu me culpava muito também, sabe, por não saber equilibrar, né, as coisas. Mas agora você está tirando a forra da... Nossa, eu agora, eu acordo a hora que os meus olhos abrem. Não posso nem lembrar mais daquele despertador que me acordava às 5 da manhã, porque eu começava às 7 horas lá em Apiúna, né. Então, eu tinha que sair daqui, às vezes eu ia de van, quando tinha van, quando não tinha, eu tinha que dirigir até lá, né. Então, era bem pesado, voltar a pegar aquela 470 toda, né, congestionada, era bem pesado. Mas agora você vai acompanhar a adolescência delas, né? Não, agora está... Amorrecência, etc. É, uma fase muito importante. Assim, o ano passado elas mudaram de escola e eu fiquei pensando, meu Deus, se eu estivesse naquele ritmo, como ia ser isso? Porque foi um estresse, além de estar na pré-adolescência, que os hormônios estão a mil lá e a criança já fica muito irritada, como mudou muito de uma escola para a outra, elas tiveram muita dificuldade. Então, a minha prioridade era elas, tá. Eu desenvolvi o meu trabalho quando elas estavam na escola e a minha prioridade era ajudá-las. Então, foi fundamental. E a gente criou um elo que antes não existia, sabe. Estou muito feliz com isso. Elas, para mim, não vão querer nem saber de TI. Não, elas já... Sofreu até perto. Eu já, inclusive, eu já cadastrei, já falei para elas, né, que elas vão desenvolver junto com a Junésia, agora o trabalho comigo. Esse é o novo empreendimento que eu estou... Vamos fazer uma pausa para o nome de comerciais e no próximo bloco vamos falar sobre, então, esse seu empreendimento aí que você está criando uma coisa mundial, né. Sim. Está criando a nova Bill Gates, catarinense. Os nossos comerciais já já a gente volta. Tchau. 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 Tchau.